Galera, acabou de ser dropada uma faca extremamente rara que já não era dropada, uma exatamente igual Não exatamente igual, mas essa skin Factory New já não dropava uma há muito, muito tempo É uma das facas mais antigas do CSGO, ela chegou logo na primeira caixa na CSGO Ipon Case em agosto de 2013 Só que ela também é uma faca que você consegue dropar em mais de 11 caixas diferentes Você consegue dropar essa faca na CSGO Ipon Case, na caixa da Operação Bravo, na caixa de Esporte 2013 Weapon Case 2, Weapon Case 3, Esportes 2013 Winter, de Inverno, Winter Offensive Weapon Case Esportes 2014 Summer, caixa da Operação Fênix, caixa da Operação Vanguard e também do Revolver Case Estou falando da M9 Crimson Web Factory New Essa faca, rapaziada, pra quem não tá ligado, Crimson Web, Ultra Violet, Night Essas skins são raras demais serem dropadas em Factory New, porque elas existem em todas as qualidades Então tem Factory New, Minimal Air, Fit Tested, Raw Warn e Battle Scare Quando isso acontece, a Factory New é muito mais difícil de ser dropada Não é à toa que mesmo sendo uma faca lançada em 2013, temos 40 Factory New no mundo Se formos contar aí Factory New e StatTrak, temos 8 Mas algumas foram duplicadas várias vezes, por exemplo, ó Essa Factory New e StatTrak foi duplicada 5 vezes Então, mano, é uma faca muito rara Porém, um alemão, sou mesmo, um alemão, dropou uma Factory New, não StatTrak, perfeita Inclusive eu já adicionei ele aqui porque eu tenho interesse nessa faca Olha a faca que ele dropou, mano É uma Crimson Web Factory New com duas teias E são duas teias alinhadas e bem posicionadas Sabemos que esse tipo de faca com esse centro de teias Pô, vale em dinheiro dois centros ainda alinhados Vale mais ainda Uma M9 dessa comum, padrãozinha, hoje Vale em torno aí de 6.600 dólares É muita grana, rapaziada Essa aqui acabou de ser dropada, chega facilmente em 7.000 dólares Nossa, tá muito linda, véi, tá muito foda E, boy, tá lindo, boy Isso me deixa muito encantado É de número 14 do mundo Float 0.062 O perfil desse alemão com a foto da nave Ó, eu já mandei aqui solicitação pra ele E ele já deixou ali uma mensagem no perfil Que ele sabe que, pô, muitas pessoas no mundo tem interesse nessa M9 Ele escreveu aqui, ó Adorei seu perfil Gostou do que vindo meu? Não Agora estou vendendo minha Crimson Web M9 Factory New Conflutador de número 11 Porque eu acho que ele não contou as stat-track Se estiver interessado em comprá-lo Envie-me um pedido de amizade Se você parecer legítimo E se o inventário estiver em público Eu aceitarei com certeza Não foi o que eu fiz Mano, o cara teve muita sorte Porque, ó, no mercado dele não tinha nada, cara Não tinha nada Ele decidiu abrir algumas caixas Só estava conseguindo ele uns itens que... Além de nada Do nada O cara dropa uma M9 dessa Mano, é bizarro, velho, juro Embora seja uma faca interessante É uma faca com baixa liquidez Então eu vou investigar Pra saber quantas pessoas tem real interesse nessa faca Se as putas não for tão grandes Eu vou tentar fazer uma oferta mais baixa E você vai comentar Cachorroso, tá sendo sacana Pagando menos do que vale Mano, não Isso daqui é mercado Essa faca não é líquida Não é uma faca que você quer vender E vende no dia seguinte Pra quem quer vender de forma rápida Tem que abaixar o valor E eu vou tentar abaixar um pouco esse valor aí Vamos ver, mano Vamos ver o que acontece Pedido, já foi liado Comentem aí qual a opinião de vocês Sobre essa faca Se vocês gostaram Eu particularmente gostei bastante Porque eu acho que vai ficar legal Usando junto com a Butterfly do Fallen Um lado é a Butterfly do Fallen De outro lado é a SM9 CSGO.net Utilize o cupom EXA E ganhe 40% de bônus E aí E aí